Eu vou levantar, cara! Não levanta! Tá, vamos começar. Tá, vamos começar. Calma aí, calma aí, gente, calma aí. Primeiro, deixa eu falar uma coisa de minha defesa. Eu não sou tapado, tá entendendo? O que aconteceu ali era uma guerra que eu estava envolvido, que eu não posso dar mais detalhes. Meu Deus do céu, olha pra baixo. Mas, cara, por que aqui? Sério, vocês têm problema, gente? Não podia ser em um bar, em algum lugar. Ó, você tá muito amiguinho, viu? Ainda existe um conflito aqui. Existe. Apesar de eu estar com saudade daquele delega, que já tá aí, parece que já tá aí, né, Xé? Olha aí, o delega 2.0. É 2.0. Não, não, não. Agora que não tem mais de comboio de polícia, ele virou um homem. Eu tô agindo pelo certo, cara. Do mesmo jeito que eu falava, vamos falar sério agora. Do mesmo jeito que eu falava, que eu não traía o C, agora eu não vou trair o Shelby. Fui lá e contei tudo pra ele, beleza? Porque o meu vice precisa ter opiniões. Fala, Real. Por que que você propôs isso? Eu? É, por que que você propôs ser o quê, chefe da justiça? Porque eu quero salvar o coronel. Você tem que tirar o processo dele, cara. Eu imaginei, eu imaginei. Meu Deus, cara. Mas não é só por isso, é porque eu quero ficar tudo bem, Shelby. Eu tô cansado, Shelby, dessa guerra fria. A cidade inteira quer pegar o coronel e você quer proteger ele, cara. É, mas deixa a cidade pegar ele. Ele se vira com isso, mas... Ele cair por um erro meu não é certo, entendeu? Eu não vou me sentir bem. Tá entendendo? O roubo de casa foi eu e ele que fez. Aí que eu ia te dar uma proposta, uma contraproposta. Eu só topo isso daí, você vai me dar a tua casa. Eu vou te colocar como esse... O que que é, cara? É ministro da segurança? O que que é? Chefe da justiça? O que que é? Cabe eleitoral. Cabe eleitoral. Alguma coisa assim, né? Ministro da justiça. Secretário de segurança, desculpa. Tudo que você tem que fazer, você vai ter que passar... Tem que perguntar pra mim antes. Ou... Vamos fazer melhor? Hã? Só esse lado. Qualquer coisa que envolva o coronel vai precisar da minha aprovação. Porque senão você vai facilitar pra ele e pra mim. Esse cara tem que morrer, cara. Que isso, cara? Que isso? Você tá protegendo o cara errado, delega. Sabe o que que é, Chubb? O tribunal ainda tem que acontecer. O tribunal ainda tem que acontecer. Porque a minha briga com o coronel não vai acabar. Provavelmente eu vou ser preso e você também. Ah, isso não. Mas a gente paga e já era. A gente não tem rabo preso com o governo ainda. Mas sabe o que que é? Depois paga, limpa a ficha e ganha eleição. Eu acho que a gente começou com muitas mentiras a ter rusgas na nossa amizade. A primeira foi aquela da Maria, lembra? Você lembra? Abençoado? Lembro. Pois é. Só pro Shelby, rápido, um resumo. Shelby, ele queria matar uma policial minha. Eu não me podia entregar. E vesti meu taxista de... O Augustinho de Maria. Não deu certo, né? Você mandou seu taxista pra morte? É, mas não sabia que ele ia matar. E aí logo depois disso aí eu tomei um pau, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu não vou mais mentir. Por isso que você andava com aquelas bochechas inchadas? Exatamente. Cara, vamos falar aqui da gente. Para de mencionar o coronel nisso. O coronel, cara, ele me enfrentou. A guerra vai continuar. Eu não vou. Eu não posso ir contra ele, cara. Ele me deu um... Ele me ajudou muito. Então faz o seguinte. Não vai contra ele. Mas... Eu faço uma proposta aqui. Eu te coloco nisso daí. Eu sei que você naquela favela lá deve estar de saco cheio. Não tá? Tá ou não tá? A verdade, verdade? Verdade. É gostoso pra caralho. Tá mentindo? Tô falando sério, pô. Eu faço do meu jeito. É porque eu não vou ter que sair. Você vai abandonar seu beco? Não. Então. Então por que que você quer, cara? Só pra salvar o coronel? Não. E porque eu acho que a gente bem... Eu tenho saudade de você. Eu não gosto de falar isso que você se sente... Olha aqui, olha aqui. Você se sente muito. Você é muito exibido. Mas eu sinto falta da nossa amizade. Que exibido? Sai fora. Que exibido. Você é. Você é exibido. Ele não é, Shelby? É, você tem um... Você tem um... Você é meio... Entendeu? Esse negócio de rei aí... Não pode elogiar. É, não pode elogiar. Vamos, vamos, vamos... Vamos deixar a conversa mais firme aqui, cara. Essa conversinha não tá dando em nada. Eu quero chegar num acordo aqui pra nós três sair felizes aqui. Daqui. Dessa altura aqui. Hoje eu botei tudo pra resolver, cara. Eu resolvi quase tudo. Só falta essa pendência. A ideia de eu me fingir de louco e a juíza achar que as provas é falsa, ela pode dar certo como pode não dar. Eu acho que a gente tem que excluir essa ideia aí que não vai ter o tribunal. Porque você mesmo não quis, delegado, mais cedo, então eu não quero mais também. Esse tribunal tem que acontecer, mas eu ainda acho, cara, que dá pra gente conversar dessa proposta tua de negócio da justiça. Eu troco isso na casa. A casa é pra salvar o coronel. Eu entrego ela pra você pra salvar ele. E aí você me bota de ministro da justiça, secretário da justiça, porque você não vai ser presidente, né? Enfim, você vai ser governador. Cabe eleitoral. Que cabe eleitoral é seu cu. Não interrompe não, peraí. E aí, cara, a gente volta a trabalhar junto. Deixa o cara em paz. O coronel vai ficar atrás de mim, cara. Vai ficar enchendo meu saco. Não vai. Ele vai se sentir o vencedor. Ele quer paz. Ele não tem esse bagulho de água, não. Ele quer paz. Ó, se ele soubesse que eu tô aqui, ele ia ficar muito puto. Entendeu? Ele ia ficar maluco. Só que eu tô aqui porque eu quero resolver na paz. Eu tô cansado de briga, de guerra, sabe? Mas o tribunal precisa acontecer, cara. Só se a gente corrigir depois, então. O tribunal acontece, mas tira ele da jogada. Eu e você que fez a merda, né? Não foi? Fala a verdade. Foi eu, tu e o Bagual. A gente que cagou no bagulho. Fala. Fala real. Cara, não tem nada de gravar. Esse bagulho de gravar é só seu, tá? O único bobo que faz isso é você, né? Todo mundo sabe aqui. Calma aí, cara. Calma aí. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Então, assim. Eu também faço isso, cara. Faz também? Às vezes. É mesmo? Nunca vi isso aí. É bem útil. O que eu acho é o seguinte. Deixa o cara quieto. E se colocar você pra vender os alquijão, né? Eu sei que não tem nada a ver, mas... Eu vender alquijão? É. Vai pra lá. Vai pra lá. Só mais cara na guerra com um abençoado. Você é besta, né? O que tem, cara? Alquijão é bom, cara. É bom, é bom, é bom. Tô brincando, é bom, cara. Tá muito sujo, Delega. Você tá muito sujo. Não tô, não, velho. Vendeu um alquijão. Não tô, não. Por que ele parou de falar? O que aconteceu? Ficar um dinheiro na minha conta aqui. Meu Deus do céu. O Xavi, eu não sei como nem porquê, mas ele gostou de você, cara. Eu tenho um milhão na minha conta, eu não acredito. Como? Ah, é porque nós já ganhou muito, né? Eu acho. Nunca vi um milhão na minha conta, cara. Que doideira. Eu não vou confiar nele, não, Pablo. Isso é o novo rumo da minha vida. Delega, eu não fiz, não. Essa vaga da política, ela é importante pra você. Ela é interessante pra você. Ela é. Porque vai dar aquele gostinho de delegado, talvez até com um cargo mais alto, só que com menos responsabilidade. Não tem que bater ponto igual delegado. Eu não bati a ponto. E você vai poder ter a tua favela e continuar aqui também nessa parte política. É, lá eu cuido só da questão moradia. Você nunca perguntou, mas eu cuido só da associação de moradores. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer o seguinte? A casa, em troca da vaga na política. Hã. Certo? O tribunal rola normal. E depois que a batata esquentar, cara, nós dá um jeito de esfriar ela. Que a gente vai estar no poder. Aí vai precisar de uma campanha boa. Mas você confia em mim, né? E o coronel? Não. Ainda não. Aí o coronel, se caso ele rodar, se eu for eleito, eu tento mexer os fozinhos pra ele voltar. E você também. Cara, perdão, desculpa. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto. Mas você não fez o pezinho do cabelo? Não deu? É pigmentação, delega. Isso aí. É pigmentação? Tá na moda? É. Folículo. Tá na moda? Ah, sim, sim. Onde a gente parou? Perdão. Você não falou do coronel. Você tá querendo... O que foi? Fudeu, fudeu, fudeu. Quem que é aqui? Vai pousar? Achei que ia matar nós. Quem que é? Ah, fiz merda. Quem que é ali, cara? Ai, ai, ai. Eu vou... Abençoado. Abençoado. Quem que é aí? Quem que é? Não sei. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Tá vindo armada. Tem paraquedas? Eu vou pular. Eu vou pular. Eu tenho. No três, hein? Um. Espera aí. Dois. Vamos embora. Abençoado. Não tô de sacanagem. Valeu, seu trouxa. Valeu, seu trouxa. O que é? Vamos encontrar ali na construção, beleza? Beleza? Beleza. Quem é que era ali? Vamos resolver isso logo? Vamos ficar de conversinha, não? Sabe o que que é, cara? É que você não entende que eu e o coronel é igual você e o Red. Entendeu? Cara, o coronel é o desencana do coronel, cara. O desencana é do Red. Não, não é aqui não. É na construção. Tá sem cinto, né? Ah, cara. Pelo amor de Deus. Tem alguém dentro do carro? Tem alguém dentro do carro? Eu, ué. E por que que eu tô aqui? Como assim? Eu tô no porta-mala, cara. Esse é burro. Vamos lá, vamos resolver isso logo? Bora, cara. Vamos resolver isso? Vamos. Mas pra resolver isso, você tem que... Eu quero a tua casa. Eu já tô deixando bem claro aqui. Eu quero a tua casa porque eu tive o prejuízo dos dois milhões. Você tem que deixar o coronel quieto. E é isso que eu quero. Pronto. A gente já tem dois impasses. A casa eu consigo te arrumar. Mas o tribunal continua. Ô, deixa eu te falar. Eu tava com essa corrente hoje. Aí o pessoal falou que essa corrente é do Distrito 22. Você sabia? Sei lá, o que que é isso? Então, eu também não sabia. Vamos, vamos, sei lá. Você me dá a casa, o tribunal continua, mas eu deixo o coronel mais leve. Não, 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 não. Você vai tirar a acusação em cima dele. Cara, como que eu vou tirar a acusação? A juíza tá investigando, pra você ter ideia. Mas não tem nada sobre o cara. O cara não fez porra nenhuma, o Roberto e você? Mas ele tá envolvido, cara. Do quê? Não sabe disso. Mas eu preciso saber o que eu faço também no tribunal, pra não ferrar demais pro meu lado. Cara, a gente assume e você que a gente roubou aquelas porra lá e acabou. Beleza. E deixa o cara em paz. Mas vocês vão tomar mil meias de novo, cara. Foda-se. Foda-se. Vou bater nele, aí lá eu desconto toda a minha raiva do que ele fez eu passar, perder meu cargo. Bora. Você deixa ele em paz. Tá. Fechou? Fechado. Mas eu quero a casa. Tudo bem, eu te dou a casa. Depois você deixa... E você vai ter um cargo da política. De secretário da justiça. Secretário da justiça, tá. Combinado. Você vai ser o secretário da justiça. Gostei. Gostei. Você vai mandar em toda a polícia, praticamente. Cara, se você falar cabelo e trol de novo, eu vou enfiar um cabo na sua bunda, hein? Tô te avisando, hein? Olha, se coloca no teu lugar. Ele é vice mesmo? Você tem certeza, cara? O que você tava comendo quando você chamou ele de vice, cara? Cala a boca, rapaz. Não tinha ninguém na cidade? Era só ele que tava aí? O que que aconteceu? Corrupto, nojento. Ó, me respeita, me respeita. Eu não quero ter atritos aqui. Nojento, sujo. Eu não quero ter atritos. Eu não quero ter atritos. Não vende alquigel, hein, falar nisso. Tô precisando. Quer alquigel? Eu quero. 5 mil unidade. É sério? Pra você eu vou fazer três, que nós é amigo agora. Nossa, gente, que absurdo. E aí, tamo fechado? Fechado. Acabou a guerra. Eu não sou amigo do coronel, não. Eu não quero que você seja amigo dele. Só quero que você deixe ele quieto. Fechou. Fechado? Fechado. Eu quero te ver no ministro da segurança. Então toca aqui. Toca aqui, então, o vice. Tamo junto. Você sabe que o vice não faz porra nenhuma. Você sabe que o vice não faz nada, né? Eu sei, mas eu quero limpar meu nome na política. Eu vou tentar limpar, né? Que política é o melhor lugar pra limpar nome. Verdade. O que o Paulo me falou aí. É, é. Ela limpa o nome bom da porra. Lá você fica limpo. Quando você se envolve, tipo... É isso. É só sai notícias boas. Sim, sim. Ó, detalhe. Eu só vou passar a casa no dia do julgamento, tá? Quando eu tiver aí você fodido, fechou? Eu não vou enganar não. Não, cara. Eu não vou confiar não. Como não, cara? Eu preciso vender essa casa, cara. Eu preciso movimentar meu negócio. Eu preciso de um adiantamento aí. Cara, o tribunal deve ser amanhã ou sei lá quando. Cara, se você virar esse negócio da segurança, você consegue limpar minha ficha? Eu achei que na hora, rapaz. Na hora, rapaz. Você é louco? Eu consigo limpar sua ficha agora, se eu quiser. Bora, delega. Me passa a casa aí. Amanhã. No tribunal. Não, cara. Amanhã não. Tem que ser hoje. Não, não, não. Não vou passar. Não, não. Tem que ser hoje. Você já fez isso comigo. Eu não vou, não vou. Cara, eu não vou fazer, delegado. Eu quero... Eu tô imaginando eu na casa já, cara. Eu com a casinha. Eu tô desde cedo esperando passar a resposta. É o sonho dele. Então eu vou fazer o seguinte. Porra, delegado. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Fica tranquilo. Vou te adicionar de morador de lá. Entendeu? Eu te entrego a chave e depois eu te dou a definitiva. Não, eu já vou vender a casa, cara. É um aluguel. Isso aí é um aluguel. Dá pra você vender. Dá pra você vender. Não dá, cara. Me passa a chave certeira, cara. Me dá a casa. Você só vai vender. A gente faz o tribunal. Cara, eu vou te pôr de ministro, cara. Confio em mim, cara. Você vai ter a tua vaga lá. Você vai estar de ministro. Abençoado. Sou dono de morro, porra. Tu acha que eu vou acreditar nisso? Você tá rindo o que, cara? Não entendi. Nada, nada. Eu não entendi essa risadinha, cara. Passa logo, cara. Passa a casa. Pelo amor de Deus, cara. Eu passo. Passo. Eu não gosto nem de pagar de desesperado, mas eu quero essa casa logo pra eu poder vender. Tem 10 milhões aí pra mandar na minha... 7 milhões pra mandar na minha conta pra ficar de calção. Oxi. Delegado, não quer fazer negócio? Cara, por que a gente não vai lá na casa, que é melhor? Passa a casa. Só... Então. Não, eu dou a chave pra ele. Depois do que que você vai? Cara! Que porra! Por que um carro explodiu do nada ali? Sei não, cara. Eu sei que esse aí foi. Vamos lá na casa. Você que tá querendo me enganar, delegado? Você que tá querendo me enganar. Não, vou na casa pra quê? Se você não vai passar a casa. Eu vou te dar a chave. Minha palavra não faz curva. Você tem acesso a casa que você vai meter o louco. Que louco, cara. Eu já passei dessa fase. Tem o que na casa, delegado? Eita porra. Pô, você não me dá um murro não, cara. Calma, calma, calma. Vocês não vão resolver nada assim, cara. Ninguém vai ficar com a casa assim. Ninguém vai ficar com a casa assim. Passa essa casa, delegado. Ninguém vai ficar com a casa. Passa essa casa, delegado. Passa a casa, delegado. Para, para. Você vai me derrubar, cara. Como é que ele faz isso, velho? Ninguém vai ficar com a casa assim, cara. Calma. Meu Deus, cara. Vocês parecem duas crianças, cara. Cara, eu vou te matar, cara. Calma, 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 calma. Eu vou te matar, cara. Calma, delegado. Cara... Eu vou te matar, cara. Eu vou te matar. Passa a casa, cara. Eu só vou passar a casa no tribunal. Que tribunal? Depois de eu me ferrar aí, você não passa a casa nada? Claro que eu vou passar. Não tem um acordo da política. Depois que você souber que ele está seguro, eu vou passar. Cara, você não é ministro da justiça, então nada também. É só eu e o Shelby também. Eu estou esperando você há duas horas para você fazer isso. Pega a bandagem aí, ó. Não vai ter nada. Não, vem cá. Vem cá. Vem cá. Você vai dar de traíra. Passa louco essa casa, cara. Você vai dar de traíra. Eu vou ser obrigado a te executar aqui. Não, eu estou brincando. Eu não vou matar ninguém. Calma, eu estou brincando. Calma, calma, calma. Calma, caralho. Calma, caralho. Calma, não vou matar ninguém. Essa palavra você sabe que dá gatilho, né? Não, fica tranquilo. Puta, você tem uma pistolinha, Shelby. Eu não aceito você amanhã. A casa tem que ser hoje, se não nada feito. Eu já estou fazendo... Eu já estou deixando o orgulho de lado em ter que deixar o coronel tranquilo. Você está com muito medo, delega. É uma oportunidade de ter tudo do jeito que era antes. Não era o que você queria? Tudo na paz novamente. Você com o seu negócio. Aceita minhas condições, cara. Vamos lá. Eu estou cedendo tanta coisa. Você não está cedendo nada, cara. Como eu não estou cedendo? Eu estou cedendo sim. Essa casa aí, depois o coronel te arruma essa grana, cara. O coronel tinha 40 milhão antigamente. Ó, é a última proposta. Você tem uma favela, delega. Vende alguma coisa lá que você consegue dinheiro, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o último acordo, então. Porque a gente conversou, certo? A gente conversou. E você me dá, então, 3 milhões. Ah, pelo amor de Deus. A metade do valor da casa. Se não, vai os 3 aqui para a cadeia. Você nem garante o valor dessa casa. Garanto. Essa casa aí vale 10 milhões. Não, calma aí. Eu não vou para a cadeia, não. Agora é 10. Sai fora. Eu estou vendendo a 7. Ela vale 10. Já viu o tamanho da casa? Vender você vende, mas ninguém paga, né? Claro que paga. Tem um doutor aí que está querendo comprar. Essa proposta ou vai todo mundo para a cadeia? Não, eu não vou para a cadeia. Tem cadeia, cara. Eu não vou para a cadeia. Gente, vocês não duvidam mais de mim. Eu vou para a cadeia o caralho. Não vai? Tá, você vai passar a porra da casa. O delegado. O que é isso, cara? Você é idiota, cara. A polícia vai vir aqui e vai os 3 para a cadeia agora. Você vai ver se não vai. Ele é burro, cara. Vamos sair daqui. Não, espera aí. Calma aí, cara. Não, não me algema, não. Espera aí. Eu tenho o lockpick. Vamos embora, Xabo. Liga ele aí para ele ficar esperto. Não. Quer sacanear os outros, delega? Está querendo, delega? Quer sacanear os outros? Em vez de sair com um negócio maior, ficou aí. Igual trouxa. Bota esse cara na mala, meu Deus do céu. Cara, a polícia está vindo. Eu estou vindo. Eles vão matar a gente. Eles vão matar a gente. Puta que pariu. Você é burro, cara. Bora, bora, cara. Por que você atira no carro, cara? Ai. A polícia está em cima. Não vai ser preso, cara. Vai para o beco. Não, para o beco não. Vai para perto aqui. Vem para o beco mesmo. Cadê a polícia? Não tem polícia? Não, está de boa. Não tem polícia, não. Esse horário já está mais suave. Não, avisa ele que está de boa. Que ideia foi essa, cara? Não sei, cara. Eu pensei na hora. Eu pensei na hora. O que está acontecendo? Você não era assim, cara. Eu sei, velho. Eu sei. Eu pensei na hora. Eu não estava... Não sei. Eu estava fora de raciocínio. Você não era assim. Você fazia uma coisa de cada vez, cara. Eu sei, cara. Você está agindo tudo na emoção agora. Cara, você está de palhaçada, cara. Você está muito cínico. Não, eu quero fechar o negócio, mas você não quer. Caraca, mas vai falar que você não deu um friozinho na barriga. Não deu? Não deu? É. Não. E aí, vamos fechar então o negócio ou não? A casa depois. Eu te dou a chave. A chave eu dou. Não, você pega a chave... Cara, você pega essa casa e some. Você fez isso com o carro, cara. Você fez isso com o carro. Eu vou te colocar de tribunal. Negócio da justiça. Você está achando ruim ainda? Vai colocar, então. Vai colocar. Fique tranquilo. Você acha que esse cargo é bobagem? Isso aí vai ser interessante para você, cara. Filha da porra. Caralho, que susto, moleque. Parece um tapa, meu... Agiliza aí a casa, rapaz. Eu vou falar para vocês, gente. A casa eu não vou passar, não. Eu aprendi com os erros. Quer saber de uma coisa então, cara? Não tem trato, beleza? Tem certeza? Tem certeza? Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Agora você vai entrar na porrada, então. Você fez a mesma coisa, cara. Calma, 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 calma. Você quer? Você vê que o negócio está feio com o Shelby, que é o cara que está... É eu que tenho que ficar apaziguando, cara. Espera aí que você vai entrar. Calma, calma, calma. Não, não, não. Não me derruba, não. Porque agora ele vai entrar na porrada, cara. Não, 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 não. Se segura, se segura você aí. Não, não. Não entrato nenhum, tá? Puta que pariu. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Ninguém precisa morrer aqui, calma. Para, cara. Você vai me derrubar. Vocês vão me derrubar. Vocês vão me derrubar, cara. Esse cara tem que apanhar. Ó, ó. Ó, carro não. A casa eu não dou. A casa eu não dou, assim. A casa eu não dou. 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 Irmão. Irmão, não teve acordo, velho. Ele queria a casa agora, eu não quis a casa agora. Eu quase consegui. Faltou pouco para livrar o coronel. Mas não deu. Roubei o carro dele e saí correndo. O que você fez? O que você fez? Caralho, que é isso? Eu estou aqui no estacionamento verde aqui, velho. Mimijando. Você é doido, cara? Para que tu roubou o carro dele, cara? Porque eles estavam me batendo. Eles estavam me batendo. Eu estou aqui no estacionamento verde aqui, velho. E eu vou te dar. Obrigado.